Quem é aquela mulher que anda toda parceira É bem uma aeromoça, professora ou engenheira Se ela for sertaneja, com certeza é fazendeira Só sei que ela tem um jeito de mulher na moradeira Ei, mulherão, ei, avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Eu nunca vi no cinema e nem na televisão Uma mulher como essa que me chamou a atenção Morena nos olhos pretos, cinturinha de vilão E o olhar dessa morena conquistou meu coração Oh, mulherão, oh, avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Ela é completa de tudo Já nasceu para ser bela A natureza divina caprichou no corpo dela Eu nunca vi nesse mundo outra linda igual a ela E eu já tô ficando louco apaixonado por ela Oh, mulherão, oh, avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Os dentes dela são algos Parecem ser de marfim Os lábios são parecidos As flores do jardim Ela nasceu para ser bom E uma beleza sem fim Oh, meu Deus, se eu pudesse Ter essa mulher pra mim Pra sair dizendo ao mundo Mulher bonita é assim Oh, mulherão Oh, avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Mulher bonita é assim Até a próxima Amém.